Vou filmar aqui um filhote de jibóia, acabei de passar por ele aqui, o filhote de jibóia tá cruzando aqui a estrada, deixa eu filmar aqui pra eu mostrar pra galera aí, eu acredito que ela deve ter vindo aqui dessa mata aqui, tava tomando aí alguém ó, aí um filhote de jibóia, localizava aqui pelo rei das serpentes, um filhote de jibóia, cruzando aqui a estrada que liga, é Mirandiba, a carnalveira da penha, tá passando aqui, vim passando na moto ali, encontrei esse animal cruzando aqui a estrada, vou fazer um vídeo legal aqui pra gente mostrar aí pra galera curtir, deixa eu vir aqui pra esse outro lado que eu quero ver a imagem, né, a imagem aqui vai ficar bem melhor, aí, mostrando aí um filhote de jibóia, pra tá aqui, botando sua linguinha pra fora, pra sentir aqui o clima, tá, tá meio desconfiado porque ela acaba de ver chegar aqui um intruso na vida dela, mas eu posso ficar tranquilo aqui, trata-se de um amigo, com certeza, você não está em perigo, tá aqui que eu conheço você muito bem, e faz sua progressão, não tá aí, já tá se preparando, querendo atacar, vamos tá aqui na próxima a uma estrada, pode passar carro ou moto, eu vou pegar ela aqui, eu vou capturar, eu vou colocá-la armada aqui, aí ela vai embora, deixa eu levar ela aqui pra devolver ela aí pra natureza, aí ela tá segura, aqui ela pode voltar aí pra seu habitat natural aí, aí ela vai embora tranquila, e tem, e tem muitos de esconderijo pra ela aí, tem uma floresta grande, onde ela pode se refugiar aí, tem serrote pra que lá, tem água aqui, ó, é um lugar perfeito, então, cabe-se aí, aí o filhote de jibóia agora, permanecer, tá vindo, aí tava passando aqui um carro, Acabei de passar um ônibus aí, acredito que deve ser de estudante, que os alunos aqui são transportados nesses micro-ondes, tá ali minha motocicleta, pra gente concluir a viagem, vamos parar esse vídeo aqui agora, ok? Tchau, 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 tchau.